Fala aí pessoal, beleza? Eu estava dando um passeio pelo YouTube e vi uma música que me chamou bastante atenção achei muito bonita de autoria de dois compositores que eu particularmente admiro muito que são os nossos irmãos Samuel Mariano e Anderson Freire inclusive eu quero parabenizar eles pela música tão bonita e essa música tem por título a Fumaça e eu vou estar com vontade de cantar eu vou estar cantando aqui pra vocês eu fiz um vídeo e eu espero que vocês gostem Valeu! Já saí do ato e já estou além E num lugar santo já passei também Tenho um ideal, um alvo pra alcançar Mas a realidade tenta me parar Religiosidade e o poder também A fama e o sucesso quer me ter refém Mas esse sistema não vai me matar E num lugar santo eu quero chegar Com o incenso na mão eu tenho que seguir Pois a fumaça lá vai ter que me cobrir Pois só desse jeito eu verei fluir Tua glória Não deixa essa fumaça me envolver Pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória Glória Não foi de paraquedas que eu cheguei aqui Mas tive que descer para poder E sentir Tua glória 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 Não deixa essa fumaça me envolver Pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória 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 Para poder sentir Tua glória 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 Glória, glória, glória. Já saí do atrio, já estou além E no lugar santo já passei também Tenho um ideal, um alvo pra alcançar Mas a realidade tenta me parar Religiosidade e o poder também A fama e o sucesso quer me ter refém Mas esse sistema não vai me matar E no lugar santo eu quero chegar Com o incenso na mão eu tenho que seguir Pois a fumaça lá vai ter que me cobrir Pois só desse jeito eu verei fluir Tua glória Glória, glória Deixe essa fumaça me envolver Pois é Ele que tem que aparecer com Glória, glória Não foi de paraquedas que eu cheguei aqui Mas tive que descer para poder sentir Glória, glória Deixe essa fumaça me envolver Pois aqui é Ele que tem que aparecer com Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória